Mais uma vez quero mandar um abraço Doutor Vitor Alô doutor Vitor, um abraço pra você e pra todos os seus amigos Também pro meu vizinho aqui, o Marquinho Alô Marquinho Quando eu mexi com esse colinho de futebol ali, o Marquinho Era o goleiro Tava com 200 atletas, treinando todo domingo Ganhamos o campeonato aqui várias vezes Jodak, 2001, 91 É isso aí Um abraço também pro doutor Vitor O Marquinho, que é o goleiro ali Depois do treino Ia bater pênalti Cada pênalti que o Marquinho defendia, ele ganhava um pirulito Que eu tinha que levar duas sacolas com 100 pirulitos pra lá Acho que ele combinava com os meninos Bate no canto, o que eu vou dividir com vocês Marquinho, um abraço pra você e pra sua família Meu pai, sua mãe e pra todos aí Marquinho É, Marquinho E fechado o gol mesmo O cara era fera Um abraço aí pro Zé do Zú Um abraço pra vocês, Zé Um abraço pra todos vocês Pro Saulo Alô, Saulinho aí na Argonita São João do Norte Na fazenda do Hebe Hebe Alves Poste Que mora mais precisamente lá no Estado do Nito Qualquer hora dessa eu vou aí Fazer mais um vídeo aí com vocês Valeu Um abraço pra todos Fiquem com Deus Até a próxima Abraço de Paulo Lóberto Onde eu vim da minha terra Trouxe faca e faca Aqui está de galto Pede de Valentano Fui na horta Pai a couve Esqueci pra encerrar Fui na horta Pai a couve Esqueci pra encerrar Eu gosto da cor morena Que é uma cor que não desmaia A folha da bananeira De comprida Foi o chão Quem tiver lima Comprida Faça dela Corrião Fui na horta Pai a couve Esqueci pra encerrar Quem tiver raiva de mim Puro aqui no meu gogó Quando eu vim da minha terra Trouxe faca e facão Pra cortar Cristo de galo Tomei uma cachaça Tomei uma cachaça lá na venda do Simão Com limão Com limão Com limão Com limão Com limão Com limão Marquinhos Um abraço pra você Pra toda a família Pra todos os atletas Desde que Desde que tiveram Que eu escolhi mais 200 atletas Fizemos peneirão Deu o carro Do atleta primeiro Escolheu o jogador Escolheu algum Mas a mãe Não deixou levar pra Agora sim Agora sim Tomei uma cachaça lá na venda do Simão Tomei uma cachaça lá na venda do Simão Tomei uma cachaça lá na venda do Simão Pagar a luz Tá caro as coisas Carne de boi Ó Boi aqui na nossa região Aqui o gente Preço de boi 250 reais Que eles estão pagando Você vai comprar Um quilo de carne No açougue Carne melhor 50 conto 5 quilos de carne Não paga uma roupa de boi Absurdo Eu tô com duas Não vi lá pra vender Nelora Pesou 22 arrobas As duas O cara oferece 250 mil Arroba 250 conto Arroba um absurdo Vai no açougue O cara tem um preço Lá em cima Vai vender uma vaca Um bezerro Eles querem Na bacia das almas Ainda mais agora Que os passos Tá tudo ruim Tá seco Aí quem tem um passo Melhor Maior Melhor Aí o que acontece Um abraço Um abraço pra minha neta Lívia Os adversos Querem falar Vô Pode falar Que a boca cheia Não Um abraço Pra todas as crianças Do Brasil inteiro Meus filhos Minhas netas Minha esposa Dona Leite Deus abençoe a todos Hoje mais sempre Tchau Com Deus Até o próximo vídeo Falou Marquinhos Goleirão Todos os atletas Valeu Um abraço pra vocês União velha Reforma do novo estádio Fazendo um novo estádio Um abraço Pra todos Que estão colaborando Aqui a pouco Fazer um vídeo Valeu Um abraço Tchau Um bom domingo pra todos Que Deus abençoe a todos Hoje mais sempre Saúde Paz Amor Sobre de Deus Um abraço Aqui das Minas Gerais De Paulo Roberto Sempre o Brasil E o mundo Tchau Fui